No sofá, a quantidade de exames realizados desde 2013. Na imagem, os olhos marejados de uma mãe que quer que o filho tenha qualidade de vida. Nos últimos nove anos, o Vitor foi para o bloco cirúrgico pelo menos 15 vezes, por causa de um cisto na nuca. Ele estava com 10 anos ainda. Por causa de uma queda que ele teve, foram fazer o exame e descobriram esse cisto na cabeça dele. E foi levado para Belo Horizonte e lá eles retiraram esse cisto, mas ele já tinha dado hidrocefalia, já tinha dado meningite e colocaram essa válvula. A princípio, com uma só. Mas com o passar do tempo, ele teve que colocar outra, porque uma só já não funcionava, não estava conseguindo, colocaram outra válvula. Pelo menos 15 vezes ele já foi para o bloco cirúrgico. E essas válvulas já teve até uma vez que a gente levou ele, que foi em 2017. No final de 2017, a gente correu com ele para lá, porque a válvula estava funcionando demais, drenando muito. Aí ele teve que levar ele, porque já não conseguia andar, não tinha coordenação motora mais. Hoje, o jovem de 18 anos tem quatro válvulas na cabeça, porém, por vezes, apresenta problemas. Em volta de meia, a gente tem que correr com ele para o hospital, porque tem que mexer nas alcas, elas param de funcionar, ou drenam demais, ou drenam de menos. E aí, as consequências vêm e a gente tem que correr com ele. A coordenação motora dele piora, porque aí ele não consegue nem andar sozinho, ele não consegue comer com a mão dele, não consegue fazer as coisas dele. E as dores de cabeça, frequente, que com o remédio não para. Agora, por recomendação médica, Vitor precisa colocar mais duas válvulas. Cada uma custa 20 mil reais. Com a despesa de internação, a família pode ter que gastar 80 mil reais. Essas válvulas, o doutor Marcelo disse que com essas válvulas eu resolveria o problema dele. Que colocaria essas válvulas, teria como controlar ela por fora, sem ter que abrir a cabeça dele. E aí, como ele deu essa luz para a gente, que até então a gente não sabia, então a gente resolveu fazer essa campanha para ver se arrecada esse dinheiro. Porque é um valor para muita gente, é um valor baixo. Mas para a gente, não dá. É alto. E acho que a vida dele vale mais que isso. Sem condições, a família pede ajuda. Doações podem ser feitas por meio do PIX, que é o telefone. DDD 034-992-29-7461. Como é que fica o coração da mãe numa situação como essa? Apertado. Porque se fosse uma coisa que a gente tivesse essa condição, ele não estaria nessa situação. E se a gente soubesse antes dessas válvulas também, a gente já teria corrido atrás, não sei. Qualquer coisa a gente teria feito. Para que não parasse com esse negócio de correr com ele para o hospital, de abrir a cabeça dele. Cada vez que abre a cabeça dele, é um risco maior. Porque chega numa posição que ele não vai ter como mexer. Dia 31, agora ele faz 19 anos. Seria um grande presente se a gente tivesse condições de falar. Agora a gente tem. Ele precisa dessas obras. Para a gente levar uma vida mais normal, como um jovem na idade dele. Para a gente levar uma vida mais normal, como um jovem na idade dele.